Oi, oi! Vamos lá fazer uma caneta rapidinho, lembrancia para o dia dos professores. Ó, tudo no olhômetro. Olha aqui que gracinha, gente. Isso aqui, ó, foi pra esconder aqui, tá vendo? Não tem divisória. Tudo facinho. Se vocês quiserem um vídeo dessa caixinha maravilhosa aqui, dá pra lembrancinha do dia dos estudantes, do dia dos professores, lembrança de aniversário, vai ficar lindo. Vamos lá? Ó, vamos precisar desse aqui, ó, um pedacinho, mais ou menos, uns dois, três centímetros, ó, um dedo e meio, tá? Aqui também, ó, pedacinhos pra ser o nosso livrinho, ó. Tá vendo? O dedão aberto assim, ó, dois dedos. Pera aí, que tem uma flepinha bem aqui. Tudo no olhômetro, tudo do jeito que você quer fazer, vai poder fazer. O branco tem que ficar um pouquinho menor, gente, ó. Tá vendo? É só você fazer assim, ó, você cortou. Tá? Que é pra parecer um livrinho. Então, vamos lá. Começando a montar. Vou começar aqui, ó, passando cola. Bem na pontinha aqui da minha caneta. Segura um pouquinho. E, ó. Tcham. Tá vendo, ó? Rapidinho, fiz a pontinha. Ó. Gente, estou lutando pelos meus mil inscritos. Vamos lá? Ai, eu amei essa minha caixinha, tá? Tá aqui. Olha. Vê se não vai ficar ótimo. Pro dia do estudante, vocês colocam bombom, bis. Pro dia das professoras, um sabonete. Tá vendo? Um brinco, alguma coisinha. Uma cartinha maravilhosa. Tenho certeza que a sua professora vai amar. Vamos lá. Ó. A gente passa cola na ponta. E cola assim, gente, ó. Tem que deixar aqui um espacozinho. Tá vendo? Mesma coisa aqui. Ó. Passou. Passa aqui. Essa aqui, ó. Vou colocar mais fininho, que é pra cá. Tá? Ó. Vamos lá. Mais uma aqui, ó. Olha o tanto que é simplesinha. Vê se não vai ficar uma gracinha. Ó. Quero um pinguinho menor. Só, ó. Olhômetro, gente. Isso aqui é pra fazer com sobra de EVA. Vê se vocês fizerem uma caixinha com uma canetinha. Pode até colocar um suporte aqui do lado. Vai ficar lindo. Só uma ideia, tá? Pra você que quer dar uma lembrancinha e tá com dinheiro pouco. Dá pra reciclar, né, gente? Um litro aqui de refrigerante, ó. Isso aqui é com um litro de refrigerante do Pet. Se você quiser, me fala que eu faço aqui pra você. Como lembrancinha pra aniversário. Fica lindo também. Então, vamos lá, ó. Aqui, peraí, com um pouquinho torto, ó. Pronto. O que que eu vou fazer? Vou passar aqui, ó. Cola. E vou segurar. Tá vendo? Ó, segurei. Segura um pouquinho. Vou segurar aqui com essa mão. E já vou fazer aqui, ó. Ó, só na metade. E segura. Gente, é só isso aqui. Olha como fica igualzinho um livrinho. Se você quiser fazer uma capeta do portfólio, dá pra fazer uma lembrancinha. Aniversário, dia do estudante. Fica tudo maravilhoso. Ó. Aqui, ó. Também. Tá? Nosso azulzinho já tá pronto. Nosso rosinha também. Agora vamos fazer aqui, ó. Peraí, deixa eu tirar aqui o cabelo. Ó. Aqui, ó. Prontinho. Gente, só retalha. Só usando retalha. Ó. Segura. Vocês veem que eu não tô passando muito, porque eu quero que ele fique assim, meio abertinho assim, ó. Pra ficar igual um livrinho mesmo, ó. Tá vendo? Ó. Olha esse amarelo, gente. Eu amei. Fácil, rápido, sem enrolação. Vocês viram que tem um de cada e dois rosinhos, né? Um dos rosinhos eu vou fazer assim, ó. Peguei uma pontinha, né? Um retalhozinho, ó. Corto aqui, ó. Só mesmo aquela sobrinha. Peraí que ficou um pouquinho torto aqui. Ó. Vou aqui, ó. E aqui, na pontinha. Ó. Então, vamos lá. Fazer esse aqui que tá mais fininho. Aqui, ó. Fica parecendo um diarhozinho. E aqui eu vou cortar um pouquinho, que ficou um pouquinho grande. Passo aqui na pontinha. Seguro. Tá vendo aqui, ó. Vou segurar aqui um pouquinho. Gente, eu vou colocar uma pérola bem aqui. Ó. Colocar aqui. Minha meia pérola. Só pra detalhe. Coloquei rosa pra não destacar muito. Vou colocar aqui, ó. Ó. Bem na frente aqui. Ó. Vai ficar aqui. Ó. Fica assim. Aqui na frente, ó. Aqui, ó. Olha que graça que tá. Agora, vamos passar pra nossa caneta. Né? Ó. Vou seguir essa meta aqui, ó. Azul, amarelo e o rosa em cima. Então, vamos lá, ó. Azul. Ó. Azul. Segura um pouquinho. Azul. Azul. Agora, um pouquinho de cola aqui em cima. O amarelo vai ficar assim, ó. Tortinho. E o rosa. Ó. Um pouquinho mais. O rosa vai ficar assim, ó. Vamos segurar um pouquinho. Segura aqui um pouquinho, tá, gente? Ó. Opa. Desculpa aí. Ó, gente. Agora, vamos colar aqui, ó. Passar uma colinha. Pera aí. Opa. Pera aí que caiu. Ó. Segurar. E vou colar bem aqui, ó. Ó. Colando aqui, ó. Tá vendo? Tampou aqui, ó. A emenda. Olha que gracinha que ficou. Tá vendo a gracinha? Gente, olha que gracinha. Bom, ficou assim, tá? Ó. Ficou assim. Ai, eu amei esse detalhezinho desse livrinho aqui. Caso vocês queiram, gente, ver... Esse aqui, ó. Coloquem aí nos comentários que eu faço, tá? Ficou assim. Beijo. Tchau. Tchau.